E quatro mulheres realizaram o furto de algumas camisetas por volta das cinco e meia da tarde da quinta-feira no shopping de Lajeado. Um vídeo do estabelecimento mostra que enquanto duas mulheres distraíam a atendente, outras duas colocaram o material furtado para dentro de uma caixa, que era levada em uma sacola de cor branca. Suspeita-se que a referida caixa era blindada, tendo em vista que os sensores não fizeram com que o alarme disparasse quando as mulheres saíram da loja. Foram levadas seis camisetas. As suspeitas não foram mais vistas.